Senhor, a grande pedra foi rolada, o sepulcro vazio, é passagem, é mudança, é vida nova, é vida que brota da vida, Senhor, rolai as pedras do caminho e já convido você a apresentar diante do Senhor quais são as pedras que você gostaria, suplica, suplica que passe, que role da vida, Senhor, estamos na pandemia e pedimos, Senhor, que role as pedras deste vírus, o Covid-19. Senhor, rolai as pedras das necessidades básicas que crescem, pessoas sem comida, pessoas já empobrecidas pela injustiça e agora muito mais latente na sua fraqueza, rolai as pedras, Senhor, da contaminação e proteja Jesus ressuscitado, proteja todos os profissionais de saúde, todos os que estão e precisam trabalhar pelo seu ofício, por necessidade, Senhor, Senhor, por aqueles que estão em casa e precisam, é preciso ficar em casa, é preciso permanecer em casa, Senhor, da inquietude rolai a pedra.